Oi, meninas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Difícil de Focar, gente. Se bem que é melhor eu colocar pra nome neutro, né? Porque eu não quero ninguém cancelar daqui. De novo, corta! Blogueirinha Take 2! Oi, meninas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Difícil de Focar, gente. Olha, muito show tem que se atualizar, hein? Atualizar isso aqui, o jeito que se fala, tá? Ainda mais a gente quer descancelar as pessoas aqui, gente, tá? Blogueirinha Take 3. Oi, meninas! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um Difícil de Focar, gente. No episódio de hoje eu vou estar recebendo uma pessoa aqui super polêmica. Ela já foi cancelada, ela se autocancelou e agora, gente, ela foi descancelada porque muita gente quer ver o Come Back, sabe de quem, gente? André Suraki! Oi, Andressa! Tudo bom? Olá, tudo bem? Ai, tô bem. Eu quero que você seja muito bem-vinda aqui ao Difícil de Focar, viu? Você tá participando de um dos episódios mais icônicos do programa, tá? Muita gente mandou pergunta, querendo que eu tirei um monte de dúvida. Ainda mais você, né? Que já teve várias fases, né? Miss Bumbum, fazendeira, irmã Andressa. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases. Qual a sua preferida, inclusive? É, eu costumo falar que eu tive três fases, né? Que é a Old Jurack, que era aquela Andressa desequilibrada, sem limite na vida. Eu tive a fase da irmã Andressa, que foi uma desequilibrada na fé. E a nova Andressa, que é uma pessoa equilibrada em vida e em fé. É o Come Back, né, Andressa? Muita gente tava achando que você ia voltar mais perigótica, né? Inclusive, né? É, tava... A gente tava aguardando. A gente tava aguardando muito esse Come Back, da sua volta. É, na verdade, as pessoas no Twitter brincavam muito com isso, né? Até que, falando que o Brasil só voltaria ao eixo quando eu voltasse a serviço do mundo. Daí, até não sei o que eles estavam agradecendo. E agora as coisas estão alinhando os chakras. Você ficava irritada com os memes? Não, eu acho muito legal. Eu acho que é uma forma de carinho, sabe? Porque é uma brincadeira. As pessoas dão risada, elas brincam. Então eu não vejo como algo ruim, não. Teve uma fase de irmã Andressa que eu acho que eu via muita coisa como pecado, sabe? Eu também. Eu tinha medo de Deus, eu tinha medo de tudo. Eu até acabei excluindo o meu Twitter, porque eu falava muito palavrão. E no meu Twitter tinha muito palavrão. E as pessoas retweetavam muito aquilo. Elas ficavam incomodadas. Aí, naquela fase, eu ficava bastante incomodada. Na verdade, eu sentia vergonha. Não era nem ficar incomodada, eu ficava com vergonha. Claro que hoje, olhando a minha participação da Fazenda, eu ainda me envergonho. Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu pude falar isso? Ah, mas você deixou um legado na Fazenda, né? Agora toda Miss Bumbum que entra na Fazenda, ela tem que dar um nome. Senão, ela é até eliminada, já é um próprio boicote até. Aí a pessoa que agora entra no reality show, sendo Miss Bumbum, se ferra. Vou fazer umas perguntinhas pra você. Porque nessa época, você podia fazer qualquer coisa que você não era cancelada, né? Hoje em dia é diferente. E o tema, assim, dessa temporada do programa é o descancelamento das pessoas, né? Agora você tá numa fase que você foi cancelada quando você era irmã Andressa. Eu acho que era uma época que você quase nem aparecia direito e você era cancelada, né? Enfim, pelo que você falava. Eu queria saber o que você acha hoje do cancelamento, descancelamento das pessoas. Eu não concordo com isso do cancelamento, né? Porque as pessoas, elas têm opiniões diferentes. Independente da opinião dela, ela tem que ser respeitada. As pessoas não são iguais. Eu acho que falta muito das pessoas empatia, de você se colocar no lugar do outro. De repente, você não sabe, aquela pessoa tá tendo uma reação porque ela teve muitos traumas. Ela nunca buscou ajuda. Então, na verdade, cada um dá o que tem. Normalmente, se a pessoa tá muito ferida, ela fere outras pessoas. Então, eu sou contra o cancelamento. Mas eu acho que sim, eu teria sido cancelada até a época da fazenda. Porque eu cuspi, né? Isso é uma coisa feia de você fazer. Imagina, eu nunca cuspi nem no chão. E lá eu cuspi 60 vezes no Matheus e mais na Denise. Claro que não justifica os motivos. Porque eles falaram coisas que me machucou e eu não podia agredir eles fisicamente. Eu era tão brava que aqui fora eu teria ido pra agressão física. Só que lá dentro não podia porque a gente ia acabar sendo expulso do reality. No caso, eu, se eu agredisse alguém, né? Na parte da igreja, eu acredito sim que eu deveria ser cancelada. Porque eu falei muitas besteiras. Mas, na verdade, eu só repetia o que eu aprendi. O que aconteceu é que, em 2014, eu passei por uma experiência sobrenatural. E trouxe um choque muito grande, né? Um divisor de águas. Você, então, ainda acredita nessa experiência que você teve, né? Dependente de você ter saído da igreja ou não. Sim. A EQM, que foi a experiência de quase morte. EQM? O nome? Isso. Se chama experiência de quase morte. Onde eu vi a minha alma saindo do meu corpo. E eu vi a minha alma sendo julgada. Eu fui para um julgamento e ali eu fui condenada ao inferno. Porque eu não tinha Jesus ali naquele tribunal. E aí eu vi o espírito da morte vindo buscar a minha alma. Então, eu acredito. Por causa desse trauma, na verdade, que eu fiquei com muito medo do depois, né? Depois da morte. É que trouxe toda essa mudança na minha vida. Em tudo. Foi muito bom, porque eu sofri muito. Então, a dor ensina a gente. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, eu acabei me tornando uma pessoa muito religiosa. Porque eu aprendia algumas coisas e eu repetia aquilo que eu aprendia. Então, disso eu me arrependo um pouco. Mas eu acho que tudo é um aprendizado, sabe? Até o que é ruim se torna bom. Porque a gente aprende com os nossos erros. Então, uma coisa que eu aprendi é a não julgar as pessoas. Porque, às vezes, uma palavra pode machucar a ponto de matar alguém. Amém. Você continuou ouvindo louvor? Olha, eu nunca fui muito de ouvir música. Porque eu tinha aprendido na igreja que a gente não podia ser muito emotiva, sabe? Sério? Nossa! Acho muito bonito o louvor. Mas hoje eu adoro um pagodinho. Com emoção, inclusive, tá? Depende da hora, do ambiente. É muito bom ouvir música, né? É muito gostoso, então. Me conta um pouquinho dessa sua nova era, então. Vai, você chegou agora. Como é que vai ser? O que o público pode esperar da nova Andressa? A nova Andressa, digamos, que só é uma pessoa normal, pecadora, que precisa da misericórdia de Deus todos os dias, que quer ser uma pessoa normal, mas plantar sementes diferentes. Por exemplo, no passado eu era muito arrogante, muito prepotente, e hoje são coisas que eu abomino. Então, eu só quero ser uma boa pessoa, sabe? Uma boa mãe, uma boa esposa, um bom ser humano. Fazer academia, por questão de saúde, cuidar da minha aparência. Porque eu acho que a gente, como mulher, tem que ser vaidosa, mas é tudo questão de equilíbrio. O que não pode é você perder o equilíbrio, que nem antes, né? Antes eu era viciada em cirurgia plástica, a ponto de querer tirar as costas. Eu também sou, gente. Então, assim, são coisas que eu gosto e eu acho que pode ajudar a gente a melhorar nossa autoestima como ser humano, sabe? Então, essa nova Andressa é uma Andressa mais madura. Eu tô com 33 anos, já não sou mais uma menininha como antes, né? E eu acho que a gente amadurece, né? Por exemplo, você. Você não deve ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. E hoje você deve ter uma mente muito melhor do que de 10 anos atrás pelas coisas que aconteceram na tua vida, né? Acredito que sim. Muita gente diz que não. Muita gente me acha muito infantil ainda. Mas, gente, essa sou eu. Não tem muito o que fazer, né? E a gente tem que respeitar isso. Até porque a tua vida é diferente da minha. Porque, assim, é muito fácil tu vir e falar de você e julgar você, mas ninguém usou os teus sapatos e trilhou o teu caminho. Ninguém ouviu as palavras... Amém. Ninguém ouviu as palavras que você ouviu na tua vida. Ninguém viveu o que você viveu. Então, só você viveu e só você sabe o que viveu. Então, é muito fácil quem tá de fora vir aqui e falar qualquer coisa. Você ter saído da igreja já... As pessoas que te seguiam por isso, meio que já te cancelaram, né? Só por você ter saído da igreja, né? Volta ao público antigo, que tava te esperando, mas também o público que você adquiriu meio que te cancelou também. Mas eu amo o público antigo, na verdade. Eu prefiro porque o público antigo não vive de hipocrisia, né? E muitas pessoas se escondem atrás da religião, não vivem o que pregam e querem buscar uma santidade que nem elas vivem. Eu prefiro uma pessoa verdadeira, que fala o que pensa e que seja sincera, do que alguém que fique pagando de santo e vivendo o que não é, entendeu? Você se inscreveu pro Bicho Bumbum? É, na verdade eu me inscrevi duas vezes. A primeira vez eu não ganhei nada, porque eu passei um laquê no meu bumbum e esse laquê craquelou com ar-condicionado e parecia que eu tinha um monte de estria no bumbum. Aí eu não ganhei nada, fiquei só entre as quintas. Pode falar a verdade, não tem problema não, tá, Andressa? Se você tinha estria, não tem problema, pode falar, tá? Não, não tinha não e não tem ainda. É, eu participei de novo e aí eu fui vice Miss Bumbum. Só que daí no livro Morri Pra Viver eu contei, né? Que eu queria ficar mais famosa que a primeira. Então eu inventei um namoro lésbico, né? Um namoro gay, com a terceira colocada pra ficar em destaque, pra ser notícia mais do que a primeira. Você ficou pé da vida então, né? Porque não ficou em primeiro lugar. Fiquei, fiquei. Eu queria o primeiro, né? Mas aí eu pensei assim, bom, tô em segundo. Então como é que eu fico mais famosa que a primeira? Eu beijo a terceira. Foi o que aconteceu. Sua relação com a primeira colocada, depois disso, vocês se falavam, não? Hoje a gente tem um ótimo relacionamento, ela é uma querida, ela tem uma estética aqui em Porto Alegre também. Eu vou lá, faço massagem, levo meu filho pra fazer limpeza de pele com ela. Gente, falou mal dela, agora tá aí fazendo massagem. É. Tadinha. Mas é que eu era ruim, por isso que eu digo. Eu era terrível. Mas o bom é que eu sobrevivi e deu pra pedir desculpa. Eu sou assim também, quando eu falo mal de alguém, ainda mais quem tem clínica de estética, né? A gente ganha muito com isso, Andressa. Nossa, eu vou, peço desculpas, faço vários stories chorando, sabe? Porque, gente, a gente que é blogueira, a gente sempre tem que ter bons contatos com clínica de estética, né? É, clínica de estética é vida. Um botox é vida. Clínica de estética é um restaurante. É, assim, é super importante. Porque aí a gente não passa fome, um sushizinho. Nossa, gente. Andressa, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai entrar num quadro agora que é até um... Eu queria que você contar, né, com a sua paciência, né? Porque é um quadro agora que a gente traz novas personalidades da mídia que estão começando agora. Eu trago essas pessoas porque elas estão naquele início, naquele oba-oba que nada acontece, sabe? Que eles acham que nunca vão ser cancelados na vida, né? E a gente tá aqui justamente pra mostrar pra eles que o cancelamento vem, vem forte e vem pra todo mundo. Assim, é de um estrelismo, que é lisagem, sabe? Hoje eu chamei aqui a Ademara, tá? Oi. Ademara, tá aí, Ademara? Fala alguma coisa aí. Oi, blogueirinha. Muito prazer. Tô aqui. Tudo bem? Tá legal. Aham. E aí, Andressa, né? É contar, assim, com a sua boa vontade também, tá? Eu sei que é difícil mesmo, né? Tratar bem essas pessoas que estão começando agora, sabe? Mas eu não sei, tá? Ah, eu vou dar as dicas aqui que eu tenho pra dar, né? Pra Ademara, apontar também com as suas dicas pra ela. Tudo bem, Andressa? Tudo ótimo. Tudo bem, Ademara. Seja bem-vinda. Obrigada. O programa é meu, Andressa. Pera aí, eu ia falar, tá? Não quero ser mal-educada aqui, não que a coisa que eu não sou é mal-educada. Espera aí, Andressa, também. Oi, Ademara. Seja bem-vinda. Obrigada, blogueirinha. Eu posso dirigir a falar com a Andressa também? Ah, podem se falar, sim. Não, não, olha, não vem assim que nem fã, não, tá? Porque ela não gosta de fã, não gosta de que pegue muito no pé dela, não, hein? E de costume, né? É que vocês que estão começando agora, nossa, são chatos. Ai, desculpa, gente. Oi, Andressa, eu sou sua fã, mas assim, vamos... Vou tentar... Nossa, falou que é fã, gente. Eu falei, nossa... Desculpa. Incomoda muito. Gente, eu tô engateando nesse universo aqui, mas não vai funcionar. Tudo bem, Ademara? Prazer. É um prazer. Tá aqui, que lindo o seu batom. Adoro o vermelho. Obrigada, eu também. Eu acho que... Muito chamativo, eu achei. Pelo menos tá aparecendo, né, meu batom? Ademara, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho. Não que eu não conheça, tá, Ademara? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Não sei se você conhece o meu programa, mas é um programa jornalístico que eu tenho aqui no Multishow. A gente já tá aí há anos aqui de trabalho, quinta temporada já. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Então, eu sou jornalista também, olha que coincidência. Olha, coincidência, eu também sou jornalista. Uma referência pra mim, eu tenho que falar, aproveitar. Ah, obrigada. Que fofinha. É, eu sou jornalista, sou atriz. Eu comecei a... Eu também, Ademara! Nossa! Eu tô... Gente, eu tô segurando meu aqui pra não te etar e tal. Não, não, não vem. Não faz isso. A pessoa odeia esse tipo de coisa, hein. Desculpa, mas são jornadas parecidas, né? Um pouco, assim, quem sou eu? Sim, sim. Comecei a produzir pra internet há quase um ano. Faço uns vídeos que são, na verdade, alguns skets de humor. Trabalhando muito com ironia e criando alguns arquétipos que a gente conhece no dia a dia. Alguns personagens tipo esquerdo macho. Você gosta de poesia? Bukowski. Eu proponho um relacionamento aberto, mas aí você não fica com ninguém. Mas o feminismo não é isso. Eu vou te ensinar, peraí. Tem um livro do Bukowski. Claro que eu sinto o mesmo que vocês. Eu tenho uma mãe, uma irmã, uma tia. Fui criado por mulheres fortes. Bukowski. Mulheres. Nenhum sonho é fácil. Eu tive que vender meu carro pra fazer o mochilão na Europa. Mas eu consegui. Olha, você é linda, mas eu sinto que falta o empoderamento. Eu sou especialista em nu artístico para mulheres. Vamos marcar um ensaio lá em casa? Bukowski. O que a Ana quis dizer com o Mainsplain... Não, Ana. Pode deixar que eu explico por você. Vamos lá. Bukowski. E em quem você se inspira, assim, pra fazer? No formato do humor, uma referência muito grandinha. Você que foi a Tata Werner. Blogueirinha. Isso aí, pra mim, eu acho que é a contemporânea. Porque como você falou em inspiração, eu penso em uma coisa mais velha. Uma coisa mais... Você, pra mim... Poxa, minha irmã um pouco mais madura, uma pessoa... Mas ninguém nunca falou que você copia, né, não? Ainda não, assim. Vão falar? Vão falar, tá? Vão falar. Isso aí é ouve. Que vão falar que você copia. Quando começaram a criar ranço dos seus personagens, vão começar a vir com a... Eu tô aqui, justamente, te chamei pra te dar essas diquinhas, né? Que vão falar, pra você não se abater com isso. Aham. Ainda falaram isso de você, blogueirinha? É possível? Ah, já falaram muito já. Que eu, tipo... Sou muito parecida com a Gisele. A Bíblia, no caso. Aham. Porque eu também sou modelo. Então, sempre uma comparaçãozinha. Ah, graça e massa fera. Sabe? Sempre, sempre. Nossa. E agora, tipo, estão me chamando de Rafa Kalimann, só por conta da franja. Essa daí que foi audaciosa, que veio me copiar. Que eu falei pras meninas que me seguem, que a franja seria o grande... Nossa, tô até surpresa que vocês duas não estão com franja, gente. Não quero ser ridicularizada pela blogueirinha, referência a ela. Você não vai fazer franja, não, Andressa? Não. Quando eu era criança, eu cortei na mente do espelho. E eu cortei errado e fiquei traumatizada. Aí eu disse... Amiga, eu fiz isso adulta. Eu também. Eu já tive aquelas franjas de cumbuca. Sabe franjas de cumbuca? Que você faz a franja aqui na metade da testa. Sim. É, hoje é conceito. Quando eu erra na franja, falar que é conceito, alternativa. Andressa, dá uma diquinha pra ela, assim, pro início dela. Pra ela ficar mais popular. Porque a gente tem uma coisa muito em comum, Andressa, que a gente chama muita atenção, né? Já fiz muita besteira na vida, pra ficar famosa, né? Eu também fiz muita, gente. Muita coisa, sabe? Então, eu queria que você desse uma diquinha, assim, pra ela, pra quitar a comissão. É, na verdade, primeiro é você lidar bem com as críticas. Porque vai ter mais pessoas pra te colocar pra baixo do que pra te apoiar. Então, em primeiro lugar, você tem que acreditar em você. E lutar pelos teus sonhos. A imprensa, ela pode te abraçar, ela pode te levantar, como ela pode te derrubar também. Vocês, como jornalistas, sabem, né? E o que que dá clique? Dá clique o que chama a atenção. Então, se você quer aparecer, você não pode ter vergonha. Porque vai dar notícia. Normalmente, assuntos polêmicos. Porque, por exemplo, assim, ó. Ai, você viajar pra Dublin? Tipo, não vai dar notícia. A não ser que você mostre um bumbum de biquíni em Dublin. Isso aí é uma métrica que eu queria muito, porque eu tinha muito sonho. Mas eu acho que, pra minha situação atual, eu não consigo. Que é semisbumbum, né? Você quer semisbumbum, Ademara? Eu queria, mas... O que que você acha? Você acha que ela dá pra semisbumbum, Andressa? Eu não vi o bumbum dela. Eu posso estar aqui, peraí, que eu tô boa. Não, não faz isso aqui, não, menina. Não, não faz. Esse horário do programa não permite. A Temara, aproveita que você tá diante de duas pessoas famosas e pergunta qualquer coisa, assim, que você tem de curiosidade pra Andressa. Pra Andressa, tá. Pra Andressa, é. Mas eu vou responder. A pergunta é pra ela, mas se eu quiser, eu respondo. Andressa, uma cor. Nossa. Lilás, Andressa tem cara de lilás, hein. Sabe que eu adoro o roxo mesmo. Eu sou sensitiva demais, gente. Eu vejo. Um salgado vegano. Oi? Um salgado vegano. Não sou vegana. Ah, não acredito, Andressa. Eu queria, eu pensei que tu não sabia. Nossa, Ademara. Ademara, você é ardilosa, né? Ademara, você fez de propósito. Eu? Nossa. Nossa, a vegano é religião, gente. Nossa, Andressa, você tocou num ponto agora que, sinceramente, é saber que você come carne. É uma decepção pra mim. Desculpa. Me perdoa. Não. Isso não dá. A Demara é vegana, né, a Demara? É. Então, eu nem como. Você não é vegana, Ademara? Eu não como, não. Eu sou óculos. Ela já perguntou, ó, na intenção já de me desestabilizar, tá? Eu vim pra cá pra aprender, não foi você que falou isso. Andressa, se alguma coisa acontecesse, assim, com o teu boyzinho. Aconteceu. Ah, eita, foi nada a ver, ninguém sabe. A Demara tava na esquina quando tudo aconteceu, mas só, pô, rapaz. Aí, tipo, poxa, eu, assim, tu passava pela tua cabeça, assim, coisa de pensar em mim. É... Sabe? Eu não entendi. Também não, Andressa. Você falou, falou, falou. Não sei se você bebeu antes de chegar aqui. Acontecesse alguma coisa com o teu marido que me consideraria pra um grande amor. Ih, tá dando em cima de você, Andressa. Tá dando em cima. Eu tô sendo um pouco mais sensível que isso, tá? Vou ver. Eu não vi sensibilidade, não, tá? Eu vi que ela tá dando em cima de você, pesada. Não, mas eu não... Eu já fiquei com meninas, mas eu não tenho hoje atração por meninas. Você já foi bissexual, Andressa? Não, na verdade, quando eu vivia na prostituição, eu já tive relação sexual com mulheres por causa dos casais, né? Então, eu já fiquei no meu trabalho no passado, mas hoje nunca tive, assim, essa atração física. Nunca namorei mulher. Mas hoje em dia tá ótimo, Andressa, você namorar mulher. É o momento, inclusive, tá? De você ser bissexual. Hoje é o momento, tá? Ela tá super em alta, o assunto tá super hypado, né, Ademara? Nossa, eu falo direto que eu sou bissexual. Mas, assim, nem se fosse um pedido de casamento num IA... Ela não quer, Ademara, você não entendeu, não. Ela falou. Tudo bem. Ela não quer, Ademara, para! Mas em Fernando de Noronha. Eu sou pernambucana, Fernando de Noronha é pernambuco. E a gente... Tem nem internet, é no Brasil, Ademara. Vai falar em algum lugar da Europa, pelo menos, pra ela ir, nossa. Não, tudo bem, eu vou aceitar. Mas não é porque eu sou fê, né? Eu sou coisa do... Às vezes é, mas aí ela vai falar pra você? Eu falo, eu acho que é. Acontece mesmo. Eu sou bissexual, Ademara. Eu sou. Eu também. Não vai dar em cima de mim, não? Eu... Você já sabe. Eu não preciso falar disso. É, você não quer, eu entendi. Bom, meninos, agora a gente vai pra um quadro que se chama Você Que Lute. Eu vou apresentar pra vocês uma situação hipotética. A gente tem nada a ver, assim, com a realidade, tá? Nunca aconteceu. Vocês vão ter 30 segundos pra vocês se defenderem. Fica como se fosse dois shorts no máximo. Não tem muito tempo. Vamos lá, gente. A situação é a seguinte. Fiz uma festinha em casa, coloquei no Instagram, nos stories, não chamei minha amiga e o Brasil me cancelou. O que vocês fariam nessa situação, gente? Ademara. Não rola a imagem. Gente, não aconteceu. Eu acho que vocês estão, talvez, sendo muito afetados por esse momento. Mas quem me conhece sabe que eu jamais me colocaria nesse tipo de situação. Vocês sabem que eu sou pró-vacina e tudo mais. Não tem carregamento de vacina na minha casa, isso também é uma outra mentira. Mas isso não aconteceu. Não chamei minha amiga porque não chamei ninguém, não chamei pra nada. Aquilo eram apenas as minhas 10 personalidades da internet, que eu coloquei um fundo verde. Coloquei cada um dos meus personagens para conviverem entre si. Quem me conhece sabe que eu sou atriz. Infelizmente, eu não tenho culpa se eu sou talento. Faz parecer que tem várias pessoas dentro de mim, quando, na verdade, é tudo sobre mim. Aglomerei eu para tal qual mesma junto à minha companhia. Então, vamos olhar direitinho essas imagens, né? Infelizmente, o meu próprio talento tá aí me afetando. É sobre isso. E é sobre isso. E tá tudo bem também. E é normal, gente. E tá tudo bem também, sabe? Fiquem muito tranquilos. Obrigada. Convenceu, hein, Ademara? Convenceu. Porque talento é assim. Andressa, sua vez. Você vai ter 30 segundos pra se defender disso, hein? Vamos lá. Um, dois, três, começou. Gente, a culpa não é minha. Foi o meu irmão. Foi o aniversário da minha mãe. E a minha mãe não gosta muito da minha amiga. Eu amo a minha amiga. Eu jamais ficaria sem convidar ela. E outra, como é em família, não tem problema. E a gente também respeitou. A gente usou máscara também. Teve financiamento. Então, amiga, me perdoe. Mas eu te prometo que a próxima vez, depois que passar essa pandemia, a gente vai fazer uma super, ultra, mega festa, tá? Eu e você. A gente combina. Faz, assim, uma pipoca. Assistir um filme. Mas eu te prometo, tá, amiga? Me perdoa. Não foi culpa minha. Foi do meu irmão. Então, assim, é a nível da mamãe, né? Então, é isso. Era só sua amiga mesmo, né, Andressa? Brasil, assim, que achou. Dane-se. Cancelamento, tô nem aí. Acontece com todo mundo, né? Olha, gente. Vendo as duas, né? Cada uma apresentou. Eu não concordo com a Ademara. Eu não concordo com a Ademara, tá, gente? Eu acho que a Andressa foi mais convincente. Porém, a Andressa, ela não terminou com é sobre isso. Quando termina com é sobre isso e tá tudo bem também, eu acho que a pessoa realmente tá sendo sincera, tá? E a Andressa não falou isso. Ficou preocupada com uma amiga que ninguém conhece. Andressa, tá? O Brasil, assim, dane-se o que tá pensando. Concordo mais com a Andressa, porém, a Ademara falou é sobre isso. E tá tudo bem. Então, a Ademara ganhou aí de você, tá, Andressa? Tudo bem. Mas também, Andressa, ela tá começando agora, ainda não foi cancelada. Então, pra ela, tá tudo bem, realmente. A gente que já levou tanta pedrada na cara, sabe? Tanta sapatada, chinelada. Chega uma hora que a gente, dane-se, tô nem aí, tá? Tô nem aí. Quer ficar, quer me cancelar, cancela. Isso, é sobre isso. É sobre isso. Tá tudo bem também, a gente tá nem aí pro cancelamento. Bom, gente, agora a gente vai pra mais um quadro aqui do canal, que é o Blogueira Acessível. Que é o seguinte, meninas. A gente vai responder perguntinhas dos nossos fãs, do nosso público. Olha, eu vou perguntar aqui, fazer perguntinhas, tá, do nosso grande público, tá, gente? Ana, não tem pergunta. Quer inventar a pergunta? Tá bom, então. Andressa, tem a primeira perguntinha aqui pra você, ó. A arroba foi... A Dermara Underline, muito fã da blogueirinha, perguntou, ó. Esse post da mamadeira foi só pra chamar atenção? Ou você realmente gosta de mamar mamadeira? Na verdade, foi o meu marido que postou, né? Porque ele tava fazendo mamar pra mim. Aí ele postou mamadeira perguntando pras pessoas se elas sabiam pra quem era. Algumas pessoas acertaram, porque em 2017 eu dei uma entrevista pro Danilo Gentili e eu contei que eu gostava de tomar mamá na mamadeira. Que eu gosto de leite quentinho com achocolatado na mamadeira. Na época, eu era casada com o pai do meu filho, daí ele me proibiu de tomar mamá. Ele tirou o meu mamá. Aí agora, quando eu tô com um novo marido que me ama, que me cuida, que sabe que eu gosto de mamar, ele faz o mamão. Aí ele compartilhou, só que eu nem tinha visto que ele tinha compartilhado. Daí depois, quando eu tava tomando mamá, porque eu gosto de deitar no colo dele e tomar mamá, aí ele fotografou e postou, e aí repercutiu dessa maneira. Mas é uma verdade, eu amo tomar mamá na mamadeira. Eu mamei até os 8 anos de idade. E aí depois a minha mãe também não deixou mamar. Eu fiquei super traumatizada, porque minha mãe não deixava mamar. Daí, quando eu tava solteira, eu voltei a mamar e dava a mamadeira pro Arthur também. Meu filho hoje tem 15 anos, né? Aí quando eu tentei reconstruir meu casamento com o pai do meu filho, ele me proibiu de novo. Então eu tava super ultra mega traumatizada, porque ninguém deixava eu mamar. Aí agora, graças a Deus, eu encontrei um marido que me ama e que faz o mamar pra mim. E eu amo tomar mamar toda noite. Ai, Andressa, eu super me identifico com você, incrível. A gente que é famosa, a gente se identifica muito, né? Olha meu vício. Ai. Andressa, mais uma perguntinha pra você, ó. O Wesley perguntou. Andressa, você cuspiria da cara de alguém se tivesse um BBB? Se não tiver expulsão e a pessoa tocar em algum assunto que for assim, tipo a minha ferida, seria o... Eu revidaria sim, não. Não cuspiria, não economizaria cuspir não. Tanto que eu fiquei desidratada na fazenda, né? Só que aqui do lado de fora eu não costumo cuspir nas pessoas, mas dentro do rádio... Eu ouvi outras coisas, eu ouvi... Ah, poxa, pensei que cuspiria. Chato, né? Chato isso, né? Enfim, meninas, olha, eu adorei, gente, o programa de hoje, viu? Queria muito agradecer a Andressa primeiramente. Óbvio. Tá, Andressa, queria muito te agradecer por ter participado aqui do Difícil de Focar, tá? A gente tava precisando de pessoas famosas mesmo. Porque já fazia um tempo já que o chão não me chamava ninguém assim. Fiquei super animada, viu, em te entrevistar, Andressa? Vou continuar aqui com a minha chupeta e você com seu mamá, tá? Com meu amazinho. Com seu mamá, tá bom, Andressa? Muito obrigada, viu? Tchau, gurias. Um beijo, tá? E você, Ademara, quer falar alguma coisa? Tchau, hein? Sei lá. Eu ia só subir aqui e me jogar aqui pela janela. Mas eu queria, primeiro, assim, pela oportunidade e agradecer muito a blogueirinha. Sou muito sua fã. Você é realmente uma inspiração pra mim. Eu sei que eu nunca vou conseguir chegar em um décimo do que você fez pelo Brasil. Calma, você tá começando, calma. Nossa, eu vou até depois aqui esfumaçar a minha sala inteira, sabe? É, eu falo muito, né? Que isso, gente. É, não, aí você... Deixa eu falar, Ademara. Caramba! Gente! Quero te agradecer de qualquer forma, Ademara, porque é sempre bom estar chamando alguém, assim, que tá começando que nem você, sabe? Pra tirar dúvidas. Eu espero que eu e a Andressa tenham tirado todas as suas dúvidas, tá bom? Porque você não vai ter outra oportunidade de perguntar de novo, então, né? É bom mesmo você ter tirado as suas dúvidas, tá? Mas foi um prazer, de verdade, ter você aqui por me aguentar. Eu sei que, às vezes, eu sou muito, assim, rigorosa, né? Mas é que a vida fez eu ser assim, né, Ademara? Não foi fácil pra mim, entendeu? Eu que fazia... Eu que fazia chuca na internet pra chamar a atenção, pra você ver meu nível. Eu que fazia chuca na internet, pra você ver como a gente tem que se dedicar mesmo, lá chamar a atenção, ser odiada, pra depois ser amada de novo, quem sabe? Isso, exatamente. A minha chuca hoje é você. Não é, Andressa? Viu, Andressa? Olha pra mim, ó. Exatamente! Eu, Ademara, aproveita e escreve nos meus bumbum, faz que nem eu. Tu acha que ela tem chance, Andressa? Tem uma categoria, tem uma categoria bumbum de mochila? Se tiver um bumbum de mochila, talvez ali eu entre. Coisa de... E, Blogueirinha, obrigada, assim, eu devo... O que eu sei hoje sobre chuca na minha vida, tudo a você, assim, foi até... Ademara, tem que terminar, Ademara, tem que terminar. Tem que terminar o programa. Prender meu lugar também. E, Ademara, você falou alguma coisa que eu não te ouvi? Não, eu não falo mais, não. Vou fazer uma perguntinha pra você, tá? Que não tem fã. Ademara, você é inscrita no canal do Multishow? Fala a verdade pra mim. Tô. Você é inscrita no canal... Melhor do mundo! Gente, façam como a Ademara, viu? Que é inscrita no canal do Multishow. Não perde nada aqui. Se inscreva também, gente, no canal do Multishow. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo e comenta muito aqui. Para, Ademara, de responder. Gente, ela não para. Ela quer aparecer de qualquer jeito, Ademara.